E hoje é dia mundial de prevenção ao suicídio. Aqui no Brasil, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, organizou uma campanha de conscientização sobre o tema Tudo Dentro do Setembro Amarelo. Vamos ver na reportagem de Luana Karen. Parece que a sua vida está toda normal, só que depois ela vira de cabeça para baixo. Os primeiros sintomas da ansiedade apareceram quando esta jovem tinha entre 8 e 9 anos de idade. Na adolescência, vieram também as crises de choro, sem razão aparente. No intervalo de 4 anos, ela tentou o suicídio por 3 vezes. O sentimento de você se sentir um fardo, de você se sentir uma pessoa ruim, é muito forte. E você não quer ser um problema para as pessoas. A depressão e a ansiedade são apontadas como algumas das doenças mais comuns que levam uma pessoa a atentar contra a própria vida. No Brasil, 5,8% das pessoas têm depressão e 9,3% precisam lidar com a ansiedade. E a estimativa é que em 2020, a depressão será a segunda causa mais incapacitante do mundo, atrás apenas das doenças do coração. A pessoa começa a ficar mais triste, pode ficar mais isolada, passa a desmarcar compromissos ou deixar de fazer, inclusive, coisas que gosta. Entre as medidas de apoio para quem cogita o suicídio, está o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Em 2018, 2,5 milhões de pessoas ligaram para o centro. O serviço está disponível em todo o país 24 horas por dia, todos os dias da semana. Basta discar 188. Quando este telefone toca, a única certeza que se tem é que do outro lado da linha tem alguém precisando ser ouvido. Do lado de cá, um voluntário preparado está disposto para ouvir o tempo que for preciso. E uma das medidas para garantir o sigilo desse atendimento é a sala individual, como essa daqui, presente em todas as unidades do CVV. CVV, boa tarde. Há oito anos, Leila dedica algumas horas da semana para atender este telefone. Principalmente madrugada, que às vezes é um horário que não tem muito onde conversar, ou ligar na noite de Natal, ou ligar no Ano Novo, num feriado. Sempre vai ter um voluntário disponível para ouvi-la. A jovem que conhecemos no início desta reportagem buscou apoio nos amigos, na família e em atividades como teatro. Eu comecei a reconhecer pequenas vitórias. Então, a primeira vez que eu consegui terminar um curso, indo sozinha para esse curso. E hoje a ministra Damares Alves lança as campanhas Acolha a Vida e Setembro Amarelo. Será durante o simpósio de prevenção ao suicídio e automutilação na Câmara dos Deputados.